Também na cidade, a PM procura os criminosos que atiraram contra uma casa no bairro Vitória. De acordo com o registro policial, eles chegaram até a frente da residência e começaram a chutar o portão e gritar. Em seguida, efetuaram vários disparos de arma de fogo e fugiram. Um dos moradores contou para os militares que provavelmente os tiros eram para algum parente que tem participação no crime de tráfico de drogas, mas não está morando na casa. Os militares identificaram marcas de seis disparos no portão e que um deles atingiu um cachorro. Oito cartuchos deflagrados foram recolhidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as devidas providências.